Música Tama Só queria aventura na boca da noite Mas o enlace da ternura Esquecia em pernoite Buscava o sintoma apenas do prazer Mas se esquecia do coma Que poderia lhe acontecer Qual o ímã sugava Sua compulsão No dia seguinte jamais imaginava O tamanho da situação Em seu sonho Só existia uma tama Que escondia uma doença Pois ganhava na cama A sua recompensa Essa foi a trajetória Esculpida em arte Que marcou uma história No livro da boate Seios rosados Cálida paixão Corpos misturados Jogados ao chão Ventre febril Flores ao vento Somente ela viu Seu morto rebento Uma vida a sonhar Nem vela nem luto Marcou o pesar Daquele dia enxuto Nunca mais ninguém viu E só falava naquele moço Que de repente sumiu Causando alvoroço Ali a dama perigosa Uma vida jogou fora E por sua doença ardilosa A segunda vida Descansa agora Música Amém.